Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, a sua casa Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental Edifício Center 4, atendendo as necessidades do mercado corporativo Tecnoplus, do seu jeito, onde você estiver Mimos Presentes, seu presente está aqui Alegro Kids, agende sua festa e nós garantimos a diversão O Idologos, aqui você investe menos e recebe mais Do problema à solução Uma escola em Cabralha Paulista transforma resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante Uma parceria entre a Embrapa Instrumentação Agrícola e o Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, possibilitou que a escola técnica Astor de Matos Carvalho, em Cabralha Paulista Recebesse um biodigestor anaeróbio Os biodigestores apresentam a vantagem de, além de tratar o esgoto Gerar um combustível renovável, o biogás e um efluente tratado pelo sistema Utilizado na agricultura como fertilizante O que antes era um problema à escola, se transformou em grandes soluções Hoje a escola mostra que ela é sustentável nessa parte ambiental Em relação ao resíduo que era gerado, hoje já tem um destino correto Uma forma sustentável E todo o processo ele inicia no campo, como a gente, eu como biólogo Essa parte do fluxo de energia no ecossistema, ele demonstra bem como que deve se trabalhar a energia De uma forma bem clara e objetiva Então aqui na escola a gente mostra que até chegar a ração, que é o milho, para os porcos Tem todo um trabalho de consumo de energia e perda de energia E essa perda de energia que é as fezes, gerada pelos porcos, é coletada nas valas Tem as valas de coleta de cada baia, onde é destinado todas as fezes e urina para os porcos Quais são os subprodutos obtidos a partir do biodigestor? Bom, os subprodutos gerados pelo biodigestor, a gente tem como principal, que é o biogás Que gera energia e fonte de calor para a cozinha, para a alimentação dos alunos E o outro resíduo que é o biofertilizante, que é usado em grande escala na escola como adubo orgânico O biodigestor que está em funcionamento em Cabrelha Paulista é do tipo tubular, de sistema fechado Olhando de longe, parece uma imensa câmera de ar de pneu, mas com uma capacidade bem maior Fale para mim o passo a passo de todo esse processo do biodigestor Bom, passo a passo, o início é no campo, e a partir do campo, quando produz o milho, que é o produtor Vem para o consumidor primário, que é o porco E o porco vai começar a dar um destino correto para esse milho, que é o primeiro com mais energia E a partir daí o porco perde energia, uma parte ele incorpora, outra parte ele vai perder E essa perda de energia é as fezes e a urina, e essas fezes e a urina, ela é coletada nas valetas E a partir daí vai para o biodigestor Onde a gente está aqui é todo o sistema de baias e coletas dessas fezes e urinas que vai para dentro do biodigestor A partir daí o biodigestor se encarrega de fazer toda a parte de decomposição E todo o processo de biogás, de geração de biogás, só ocorre com o uso das bactérias do intestino do ruminante Então tem que todo mês pôr em média 100 quilos de fezes bovinas para que ocorra a produção do biogás Que é uma fermentação anaeróbica dentro do biodigestor A partir daí é gerado o biogás, que esse biogás vai dar o destino correto para o gerador E outra parte para a cozinha A partir daí dá esses destinos aí E o biofertilizante, que é a parte pesada, que fica na parte profunda dele, sai no final dele E a partir daí é coletado e é usado como irrigação Atualmente o biofertilizante é um dos produtos mais utilizados O biofertilizante tem sua utilização garantida aqui na escola técnica E em um dos projetos, quem participa é a aluna Bruna Bruna, no que consiste esse projeto? A cultura, que é a aveia branca, ela vai receber os resíduos do biodigestor Que no caso é o biofertilizante Que vai ser aplicado em diferentes dosagens na aveia branca E a gente vai acompanhar o desenvolvimento dela A partir da utilização desse biofertilizante, quais são os resultados esperados? Que a cultura se desenvolva mais rápido, de acordo com cada dosagem Quais foram as dosagens utilizadas durante esse processo? No primeiro, não recebeu nenhuma dosagem, foi a testemunha O segundo, ele vai receber a dosagem como se fosse uma adubação normal O terceiro, ele vai receber 50% a mais Já o último, vai receber o dobro, para ver se desenvolve melhor Se a televisão tivesse uma tecnologia que possibilitasse sentir cheiros Seria possível comprovar que o biofertilizante Mesmo obtido através de fezes e urina do homem e de porcos Possui um odor leve, quase imperceptível Bom, esse cheiro característico ele não tem Porque já passou por toda a etapa de tratamento Dentro do biodigestor E esse cheiro não é tão forte devido ao uso das fezes de bovinos Que é introduzir todo mês dentro dele para a produção do biogás Que tem as bactérias que realizam todo o processo de decomposição Então é um tratamento, então no final ele sai isento desse odor característico E veja a seguir Biogás obtido a partir do biodigestor é utilizado na geração de energia E a partir dessa coleta em sacos É avaliada a porcentagem aparente desse gás metano E outros gases dentro da amostra Visão de mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint, tecnologia em recargas Quality Hotel São Vale O que você precisa no lugar que você quer Salão de beleza e estética Marla do Quime